Olá, pessoal! Para o Jornada do Sistema de Gestório, vamos falar um pouquinho sobre a infecção pela bactéria H. pylori. Em 1973, os cientistas australianos Robin Warren e Barry Marshall isolaram o Helicobacter pylori no estômago de pacientes com gastritis crônica e levantaram a hipótese de que essa bactéria fosse causadora da doença. Como costuma acontecer com as ideias que subvertem paradigmas estabelecidos, a descoberta foi encarada com enorme descrédito. Como poderia existir uma bactéria capaz de sobreviver num meio tão ácido? Parecia absurdo. Hoje sabemos que o H. pylori é uma bactéria gronegativa, altamente imóvel e de morfologia helicoidal, capaz de colonizar a parede estomacal de muitos, mas não de todos os indivíduos, e estando associada a gastritis, úlceras e câncer gástrico e hospedeiros suscetíveis. Diante disso, é considerada pela Organização Mundial de Saúde um agente carcinogênico. Contraída nos primeiros anos de vida, a infecção persiste indefinidamente, a menos que tratada. É mais comum encontrá-la nos mais velhos, especialmente naqueles que passaram a infância em condições socioeconômicas desfavoráveis. A bactéria é pouco invasiva, colonizando as superfícies da mucosa gástrica, onde é protegida dos efeitos dos ácidos estomacais, pela camada de muco gástrico. Após a colonização da mucosa, uma combinação de fatores de virulência e das respostas do hospedeiro provoca inflamação, destruição tessidual e ulceração. Por suas contribuições no descobrimento da associação entre a H. pylori e as úlceras pépticas e dodenais, tais cientistas foram graciados com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2005. Para entendermos a atuação da bactéria, é importante que compreendamos as características morfofuncionais do local em que ela atua, o estômago. Na quarta semana, o embrião, inicialmente um disco trilaminar plano, cresce mais do que o saco vitelínico e, com isso, sofre dobramentos longitudinal e transversal, tomando a forma de um cilindro trilaminar alongado dobrado sobre o saco. Quase ao fim do dobramento, o tubo digestório primitivo, formado por endoderma, é composto por um tubo com fundos cegos, um cranial e outro caudal, compondo os intestinos anterior e posterior, e por um intestino médio central, aberto ventralmente ao saco vitelínico. A ativação do gênet ROX A3, ROX A2, ROX B4, 25A, BAPX1 e NKX 2.5 deflagam as diferenciações do tubo digestório anterior que levam à formação do estômago. Entre o 26º e o 28º dia, o estômago expande-se como uma estrutura fusiforme no intestino anterior. Na quinta semana, a parede dorsal do estômago prolifera mais rapidamente que a ventral, formando as curvaturas maior e menor. Na sétima semana, ocorre a expansão da parte superior da curvatura maior, formando o fundo do estômago e a incisura cárdica. Nas sétima e oitava semanas, acontece a rotação de 90 graus no eixo crânio-caudal, de modo que a curvatura maior fica à esquerda e a curvatura menor posiciona-se à direita. Isso ocorre com uma sutil rotação em eixo ventro-dorsal, de forma que a curvatura maior fique ligeiramente voltada em direção caudal e a menor em direção cranial. A inervação do estômago ocorre pelos plexos vagais direito e esquerdo, que se tornam troncos vagais posterior, mais dorsal, e anterior, mais ventral. Já a vascularização provém de ramos ventrais da orto-descendente, desenvolvidos por consolidação e redução das artérias vitelinas direita e esquerda. O epitélio-iniciamento simples, com a expressão de Sonic Hedgehog e Indian Hedgehog, torna-se pseudoestratificado e se expressa a ponta de quase ocluir o lúmen, de forma que diversos lúmen secundários são formados, mas se fundem em um lúmen principal. Então, o Sonic Hedgehog passa a ser expresso apenas no endoderma situado entre vílus e aumenta a expressão de BMP no mesoderma subjacente, que medeia a formação e a condensação mesenquimal. No estômago, o endoderma se invagina no mesoderma, formando depressões, as futuras glândulas gástricas. Ele apresenta diferenciações epiteliais segundo suas porções, cárdia, fundo, corpo e região antropilórica. Na região cárdica, encontramos criptas curtas e afuniladas, onde desembocam glândulas tubulosas e noveladas mucosas pequenas, as glândulas cárdicas. Já na região do fundo e corpo do estômago, encontramos criptas curtas, onde glândulas tubulosas ramificadas desembocam. As glândulas fúndicas, compostas por diferentes tipos celulares, onde se localizam ao longo do ístimo, onde encontramos células mucosas de revestimento superficial, do colo, que apresenta pedomínio de células parietais e células tronco, e da base, onde células principais, parietais e enteroendócrinas são as mais comuns. Células principais produzem pepsinogênio, apresentam grande densidade de retículos endoplasmáticos granulares e complexos de Golgi. Parietais produzem ácido clorídrico e fator intrínseco da vitamina B12, apresentam muitas mitocôndrias e um grande sistema túbulo-vesicular. Já as células enteroendócrinas são secretoras de peptídeos regulatórios. Na região pilórica, devemos observar criptas longas, onde desembocam glândulas tubulosas enoveladas mucosas, glândulas as glândulas pilóricas, que produzem muco alcalino e que apresentam as células enteroendócrinas G, de gastrina, que estimula a secreção de ácido clorídrico, e D, de somatostatina, que promove a inibição parácrina da liberação de gastrina. O fulho secretado pelo estômago é denominado suco gástrico. Esse suco apresenta componentes inorgânicos e orgânicos, além de água. O principal constituinte inorgânico da secreção é o HCl, que converte o pepsinogênio em pepsina ativa e produz o pH ácido, ideal para a ativação dessas enzimas. Como componentes orgânicos, se destacam o pepsinogênio e o fator antianêmico intrínseco. O pepsinogênio permanece contido em glândulas de hemogênio ligadas à membrana das células principais e é liberado por exocitose quando tais células são estimuladas. O pepsinogênio é convertido em pepsina ativa pela clivagem de ligações ácido-lábeis. E quanto menor o pH, mais rápida é a conversão. O fator antianêmico intrínseco é uma glicoproteína que se associa à vitamina B12 e é necessária para sua absorção normal. O ácido hidroclorídrico é secretado pelas células parietais. O íon cloreto penetra na célula através da membrana basolateral em troca do íon bicarbonato, que é produzido juntamente com a H⁺ pela anidrase carbônica. O H⁺ é secretado para o lúmen da glândula por meio de uma ATPase em troca de íons potássio. O cloreto entra no lúmen por um canal iônico na membrana luminal. O canal de potássio na membrana basolateral medeia o efluxo de íons potássio acumulado no citoplasma. As células mucosas das glândulas gástricas e as células epiteliais superficiais do estômago secretam um muco com consistência similar a um gel pegajoso que adere à superfície do estômago. Além disso, esse muco retém íons bicarbonato secretado pelo epitélio superficial, tornando alcalino. O muco e o íon bicarbonato protegem a superfície do estômago dos efeitos do H⁺ e das pepsinas, formando uma barreira mucosa gástrica que impede a lesão da mucosa. No ponto de vista funcional, o estômago é dividido em duas regiões, uma proximal e uma distal, com esfíncteres em cada extremo. O esfíncteres esofágico interno e a cárdia, ao relaxarem, permite a entrada do alimento no estômago e a liberação de gás, denominada eructação. O refluxo do conteúdo gástrico para o estômago é impedido pela manutenção do tônus. A região proximal, composta pelo fundo e pelo corpo, produz variações lentas do tônus, importantes para receber e armazenar o alimento, e para misturá-lo com o suco gástrico. A geração de tônus nessa região também é importante para gerar uma força motriz que regula o esvaziamento gástrico. A parte distal do estômago tem papel importante na mistura dos conteúdos gástricos e para a propulsão pelo piloro, em direção ao duodeno. As camadas musculares no antro são mais espessas do que na parte proximal, gerando contrações mais fortes. Quando o alimento está no estômago, o piloro permanece fechado e as contrações do antro tentam mover o conteúdo em direção ao piloro, mas como ele está fechado, o conteúdo retorna para as porções mais proximais do estômago, o que contribui para misturar o conteúdo gástrico e triturar as partículas sólidas. Quando o piloro se abre, essas contrações são importantes para o esvaziamento gástrico. O esfíncte pilórico apresenta musculatura circular espessa, o que o torna uma região de alta pressão gerada por contração da musculatura lisa, regulando o esvaziamento gástrico. Três fases definem a patogênese do Helicobacter pylori. A primeira fase é a ativa. Nessa fase, a bactéria Helicobacter pylori é altamente móvel, sendo cerca de seis flagelos os responsáveis por sua mutilidade. Durante esse tempo, o H. pylori diminui a acidez local, produzindo amônia por hidrólise da ureia, presente em condições fisiológicas no suco gástrico, através da enzima urease. A segunda fase é a estacionária. O H. pylori entra no muco secretado através da motilidade proporcionada pelos flagelos e produz adesinas, que são moléculas de adesão com afinidade de ligação por receptores contendo fucose. A bactéria, então, se liga a receptores contendo fucose na superfície das células epiteliais da mucosa, principalmente na parte pilórica do estômago, que é a região de preferência do micro-organismo na maioria dos casos. A ligação do H. pylori resulta na produção de proteases citotóxicas que garantem à bactéria um suplemento de nutrientes das células mucosas da superfície e também entraem leucócitos. Os leucócitos, por sua vez, liberam interleucina 8, desencadeando uma resposta inflamatória. Quando as células do epitélio da superfície são destruídas pelo H. pylori, desenvolve-se na lâmina própria uma ulceração com sangramento. Cabe ressaltar que as próprias bactérias produzem superóxido de esmutase e catalase, que confere proteção para elas próprias contra a atividade de macrófagos e neutrófilos. A terceira fase é a de colonização. O H. pylori nutrido se destaca da superfície apical das células da superfície da mucosa, impedindo que ela seja eliminada com as células que morrem, se replica dentro do fluido viscoso protetor e se liga a proteínas do muco que contém ácido cialico. A partir de então, as bactérias entram novamente na fase ativa de motilidade e produção de amônia, reiniciando o seu ciclo de vida. Os mecanismos de transmissão por Helicobacter pylori constituem motivo de muita controvérsia. As vias oral-oral e fecal-oral parecem ser as principais formas de transmissão. Já foi relatado também que o H. pylori pode ser transmitido sexualmente por via oral-anal. Ademais, a aglomeração intrafamiliar também é um fator importante. Isso foi comprovado por pesquisas que mostraram que há maior incidência em crianças de pais infectados em relação a crianças cujos pais não eram portadores desse micro-organismo. Além da identificação histológica do micro-organismo a partir de biópsia de uma úlcera e um teste sorológico não invasivo de anticorpos anti-H. pylori, há um teste diagnóstico simples para a enzima urease bastante utilizado. Nesse teste, o paciente ingere ureia marcada com carbono 13 ou carbono 14. Havendo presença de urease, a ureia será hidrolisada em amônia e CO2. A presença de CO2 marcada no gás exalado pelo paciente é altamente sugestiva de uma infecção por H. pylori. A respeito da população atingida pela doença, metade da população mundial está infectada com o helicobacter pylori. 80% desses indivíduos permanecem sem nenhuma evidência clínica de doença. A prevalência da infecção varia com a idade e o nível socioeconômico da população, sendo que a soroprevalência aumenta progressivamente com a idade. Além disso, a infecção é influenciada diretamente por fatores como renda, nível de destruição e condições de moradia. Quanto aos sintomas da H. pylori, dor de estômago persistente, intensa e súbita, que é aliviada com alimentação em antiácidos, hematêmese, vômito contendo sangue, ou milena, hemorragia intestinal que se caracteriza pela presença de sangue nas fezes do indivíduo, são sintomas clínicos em alguns pacientes. Sendo que a atuação a longo prazo da H. pylori, no estômago, pode desencadear algumas doenças como gastrite, úlcera ou ainda o câncer de estômago. Já quanto ao tratamento, ainda não existe um esquema terapêutico ideal. São vários os antimicrobianos já usados na infecção pela H. pylori, em várias associações e com tempos diversos de tratamento. No entanto, os remédios mais comumente receitados pelos médicos são a associação de um protetor de estômago, como o omeprazol, que possui atuação direta sobre as células parietais e, dessa maneira, controla a produção de ácido clorídrico do suco gástrico. Além disso, é receitado também a utilização de antibióticos como a claritromicina e a amoxilina. O tratamento deve ser feito em um período de 7 a 14 dias e deve ser seguido rigorosamente para evitar o desenvolvimento de bactérias resistentes aos medicamentos. Fica claro, portanto, que a identificação precoce da infecção pela bactéria H. pylori, bem como a pesquisa de seus mecanismos patogênicos, são essenciais para se entender a atividade bacteriana. Uma vez que a infecção pelo micro-organismo se torne crônica, existe uma predisposição para o desenvolvimento de enfermidades. Dessa forma, o conhecimento de sua patogênese e a correlação com seus fatores de risco tende a ser um importante mecanismo de prevenção. Legenda por Sônia Ruberti